E é realizado em Governador Valadares o Encontro de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. O evento oferece aos comitês alternativas para o fortalecimento da integração e mostra as políticas em prol da qualidade dos cursos d'água. Alinhar a comunicação entre as diversas bacias hidrográficas, este é o destaque do sétimo encontro de integração da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Compreender o andamento das políticas de qualidade dos cursos d'água também é um assunto discutido no evento. Tem uma integração que funciona aí com uma agência única, um plano integrado único que a gente visa ter um planejamento futuro para a gente poder, através da cobrança do uso d'água, empregar esses recursos ao longo dessa bacia. Não só em saneamento, mas também em programas hidroambientais, em questões de resíduos sólidos, em políticas de resíduos sólidos, de drenagem urbana, Então, esse plano, a gente trabalha nos quatro, todos os eixos, e isso é importante a gente trabalhar de forma unida, num plano só, para que a gente possa fazer um pouco desse recurso, muitas ações para os municípios. A gestão dos recursos hídricos nas 228 cidades, sendo 200 municípios mineiros e 28 capixabas, envolve a participação dos líderes locais que monitoram os principais afluentes. A população da bacia do Rio Doce está estimada em aproximadamente 3 milhões e meio de habitantes. A gente entende que esse processo vai se fortalecer com a lei sobre saneamento básico de recente, de 2020, que foca numa gestão regionalizada, intermunicipal, mas a gente tem muito desafio para frente, porque a água de maculidade é problema de saúde para a população, as populações mais pobres, as mulheres são as primeiras atingidas por um sistema de saneamento deficiente, porque são as que cuidam do dia da casa e, às vezes, de buscar água em lugares que não tem, que são contaminados. E, enfim, outro tema que a gente percebe hoje, chegando do dia a ver ontem, a gente vê o Rio Doce ainda com essa cor marrom, que era exatamente o que me chocou mais no primeiro ano que eu fui para o campo. Isso tem a ver com gestão territorial, desmatamento antigo, a não recomposição de mataciliares, espaços de pastagem extensivos que geram erosão. O Rio Doce tem a extensão de 879 quilômetros e as nascentes estão em Minas, nas Serras da Mantiqueira e do Espinhaço. O acesso sustentável à água de boa qualidade para a manutenção da vida em torno dos 85 mil quilômetros quadrados da bacia hidrográfica do Rio Doce. 228 municípios, em Minas Gerais e Espírito Santo, somos 11 comitês estaduais, aí são seis mineiros e cinco capixabas e o comitê federal, que é o CBH Doce. Então, cada comitê tem a sua cobrança, todo o dinheiro arrecadado é usado nessa sub-bacia, nessa bacia afluente do Doce, e aí cada um tem sua cultura, suas dificuldades, suas expertise e tudo, Então, a gente faz esse emprego, nessa integração, a gente busca políticas públicas, qual que é a emergência lá da parte alta, o que é preciso para melhorar as condições da água em quantidade e qualidade no Espírito Santo. Então, é isso que a gente trabalha de forma integrada. Desenvolvimento socioeconômico, conexão e ação pelos recursos hídricos. Observar a coloração da água durante as cheias do Rio Doce é outra forma de monitorar a vitalidade da bacia hidrográfica. O rio carregando só de suspensão é um rio que afeta a todos, né? E não é só mineração, mineração tem um impacto, obviamente, mas é tudo que tem a ver com gestão territorial. Então, esses desafios, uma bacia como o Rio Doce, que é gigantesca, mais de 85 mil quilômetros quadrados, ela tem que atuar de forma global para melhorar a gestão dos solos, inclusive, nas cabeceiras. Então, esses são os desafios constantes, que não vão ser solucionados em poucos anos. Tem que ter muita vontade política e tem que ter organismos de bacia, os comitês da bacia do Rio Doce são fundamentais para levar esse assunto nas esferas municipais, estaduais e nacional.